Cori Odontomédica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente Cori, venha ser feliz. É isso aí, meu internauta e a Glózio aqui do centro da cidade de São Miguel das Matas, Praça Maria Madalena. Falando aqui com o João Diego, ele que está começando um trabalho de reciclagem aqui em São Miguel das Matas. Esse trabalho é importantíssimo, ele está aqui para falar um pouco sobre o começo desse trabalho. Aqui em São Miguel das Matas, Diego, uma boa tarde. Boa tarde aí, internauta. Meu nome é Diego. Eu estou aqui no trabalho, essa reciclagem aí em pó da natureza. Vamos assim, limpar o meio ambiente, manter o meio ambiente limpo. Para o nosso futuro que vem aí à frente, nós precisamos manter o meio ambiente limpo. Aí eu peço aí a todos os moradores aí da cidade de São Miguel das Matas, que possam aí dar esse apoio aí a nós, para nós poder manter uma cidade limpa, sem garrafa, no rio, nos matos. Então, manter a cidade limpa e nós cuidar aí da natureza aí, né? Que quanto mais nós cuida, é melhor para todo mundo, para todos nós que habitam aqui em São Miguel das Matas. Tem dois meses, vai fazer dois meses agora que eu comecei aí, eu e meu parceiro Bruno. Ele não está aqui no momento que eles querem dar uma saída, sabe? Aí nós começamos aí, está na fé de Deus aí, para poder seguir adiante. Nós temos que ficar aqui, que nós pegou para poder catar as coisas da rua. Mas nós precisamos aí de um apoio aí de todos os moradores daqui da cidade de São Miguel das Matas, que separem o lixo, não deixem os lixos todos juntos, todos os lixos orgânicos. Separem, para quando nós chegarmos, a gente tem precisão de mexer em saco, machucar saco para tirar. Aí todos aqueles que puder ajudar a nós aí, nós agradecemos muito. E nós está aí, firme e forte aí, para manter uma cidade limpa para todos nós. Nós fazemos mais a reciclagem aqui pela praça, que é o lugar que joga mais, escura fora, garrafa, papelão, por causa dos mercados e as lojas que tem. Mas nós fazemos em toda a cidade, em toda a região aqui, a Onha, Cabuleiro, Estação, Praça, sabe? Nós roda tudo. A partir da 1h da tarde, 12h30, antes que o carro do lixo passe, o carro do lixo passe a 2h, a gente tenta reciclar antes que o carro do lixo passe, para o carro do lixo não poder levar o resíduo que nós coletamos. Diego, percebe-se que aqui na praça de São Miguel das Matas tem uma divisão, lixo orgânico, do vidro, do metal. Você percebe que a cidade, que os moradores de São Miguel realmente utilizam essa divisão e realmente fazem o trabalho certo? A Pai utiliza sim essa divisão, faz o trabalho certo. Tem ali as pessoas separadas, lixo orgânico, garrafa, prástico, latinha, que os povos continuem assim e cuidem do meio ambiente, da cidade, manter uma cidade limpa. E nós estamos aí para ajudar vocês aí quando precisar ir, nós limpando o meio ambiente, nós estamos cuidando de nós mesmos e do futuro de nós que vem aí pela frente, dos nossos filhos. Eu peço aí uma atenção maior da comunidade aí, que possa ajudar nós, para nós poder seguir em frente, poder manter, porque é assim, o gasto é muito, sabe? Nós estamos começando agora, mas é um gasto seguro que nós temos. Nós temos uma casa de reciclagem que está precisando terminar, mas nós não conseguimos terminar ainda, porque as condições não estão dando. Aí todos aqueles que estiverem aí, que puderem dar uma força a nós aí, qualquer coisa aí para ajudar nós lá na casa de reciclagem, é só chegar ali na casa de reciclagem, descendo ali para cortar a mão ali, todos vão ver a situação de nós. Nós estamos na fé de Deus aí lutando para poder manter e não parar, né? Porque o futuro de nós precisa disso, da limpeza, da coleta, do lixo, manter limpo, a natureza limpa. É muitas coisas jogadas fora que podem ser aproveitadas. E o povo joga fora, joga no mato, joga no fundo de casa, sabe? Vamos ajudar aí, vamos manter um ambiente limpo, um ambiente que nós possamos falar no futuro, que os filhos possam ver. O que é que... Por que tem que cuidar do meio ambiente? Por que tem que manter o meio ambiente limpo? Não é a coisa que a nossa casa de reciclagem chama casa de reciclagem, só da natureza. É porque nós estamos aqui para salvar a natureza, cuidar do meio ambiente. Por que nós não cuidar? Quem aqui vai cuidar? Ninguém. É, Diego, quem quiser entrar em contato para dar alguma ajuda a vocês, como é que faz esse contato com vocês? Quem quiser entrar em contato para dar esse apoio aí a nós aí, o número telefônico é 885-5301. Quem puder dar essa força aí, dar essa força aí mesmo, os mercados, as lojas, material de construção, sabe? Se puder dar essa força a nós, porque nós passamos, mas tem dias que nós não passamos, porque nós não temos gasolina para botar no carro. Aí a gasolina fica pouco, porque sai tudo do bolso da gente. A gente não tem condição de botar gasolina. Tem dias que nós não passamos, mas que nós pudéssemos, nós íamos passar diariamente, todo dia, de segunda a sábado. Mas condições não dá para trabalhar, para poder reciclar e ter a rua de segunda a sábado, porque para manter a gasolina ali, as condições são poucas. E assim ficou pronto. Para você ver a situação que está aqui na nossa carreira reciclada, sabe a natureza, a situação é essa que vocês estão vendo, nós estamos necessitando de telha, já estamos na condição de fazer, porque nós estamos começando agora, vai fazer dois meses que nós começamos esse projeto aí, eu e o Bruno nessa carreira reciclada, e a situação é essa aí, aquele que está vendo aí, que sentiu aí a compaixão para dar essa força a nós aí, para nós manter essa carreira reciclada aí de pé, dar essa força a nós em uma esteja, umas peças para nós poder botar em frente aí, poder consertar, e fazer um negócio mais organizado, para quem passar aqui não pensar que está de qualquer jeito lá, mas não é, porque é as condições de nós, que nós está aí, necessitando mesmo do apoio de vocês aí do mercado, das lojas, construção, matecó, constular, que puder dar essa força aí a nós, nós está aí, agradecendo muito a vocês aí, para vocês poder ajudar nós aí, para nós poder manter essa carreira, esse carreira de pé aí.